Se você tem mais de 30 anos, provavelmente você já ouviu essa música. Ou então, você já ouviu essa daqui. As bandas suecas AB e Rockset fizeram muito sucesso no Brasil na década de 1970 e na década de 1990. Mas não é só na música que a Suécia está presente na história do Brasil. Em 1994, durante a Copa do Mundo de Futebol, os jogadores suecos fizeram a seleção brasileira suar a camisa no caminho até o Tetracampeonato Mundial de Futebol. Além da música e do esporte, a Suécia também está presente no Brasil em mais de 200 empresas. Os maiores grupos empresariais estão no país, gerando emprego para mais de 70 mil pessoas. E é para estreitar ainda mais essa relação que a presidenta Dilma Rousseff está aqui em Estocolmo, na Suécia. Durante dois dias, a presidenta cumpre uma extensa agenda com empresários e com políticos locais. E você vai acompanhar toda a movimentação, toda essa visita da presidenta Dilma Rousseff a este país escandinavo, aqui nas nossas redes sociais e na NBR, a TV do governo federal. De Estocolmo, na Suécia, Luana Karen.